Oremos? Possa valer no Senhor nosso Deus a comunhão no vosso sacramento ao proclamarmos nossa pena a trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Convidamos os meninos que queiram participar do Sagrado Coração de Jesus no mês de junho. O primeiro ensaio será dia 27, dos 5 às 18h30, aqui na paróquia. A paróquia Santo Antônio convida a todos para o grande encontro Shekinah, que significa Manifestação de Deus, que acontecerá no dia 26 de maio, a partir das 13h. Teremos pregação e ministração com Alessandra Santos, de Belo Horizonte. Santa Missa e adoração ao Santíssimo Sacramento com o padre Cláudio Oliveira, de João Molevade. Ao final do encontro, teremos um grande show com a cantora Alessandra Salles, da Missão Mundo Novo. Venha participar desta experiência de oração e traga sua família. O encontro será na igreja do bairro Santa Tereza. Procissão de Corpus Christi, dia 30 do 5, próxima quinta-feira. Início às 18h, na igreja São José, Bela Vista. O percurso é Rua Raimundo de Souza, Rua Carlos Augusto de Paiva, Rua Itabirito, Rua Jacutinga, João Luiz Silva Torres, Tomás de Abreu, Avenida Cauê e a Igreja Matriz. Missa após a chegada da procissão. Locais das bênçãos. A primeira bênção é na Rua Raimundo de Souza, a casa de Dona Alcinda. A segunda, na Rua Itabirito, na casa de Dona Maria Rita, Cassinha. E a terceira, na Rua João Luiz Silva Torres, casa do Sr. José Pio. Nós que nos ouvem bem pela Rádio de Verdade, nosso abraço, nossa também bem especial. Sobre o Dom Marco Aurelio, devemos receber de braços abertos. Isso a gente não precisava falar, não. Mas já sei que todos nós vamos recebê-lo de braços abertos. Evitar comparações com o Dom Odilon, né? Cada bispo tem seu jeito, seu modo, mas todos nos conduzem. Os bispos, verdadeiros bispos, nos conduzem a verdade plena que é Jesus. E Dom Odilon, graças a Deus, saindo em paz da Diocese, a idade chegou, né? E, por exemplo, aquele conflito que houve no Levade, Dom Odilon estava totalmente certo. E o povo contra Dom Odilon. Que não foi bom para os jornais aí publicados na primeira página. Padre Chico Guerra foi lá com muito jeito, muita diplomacia, né? Resolveu a situação que terminou em paz, graças a Deus, né? Então, isso aí. Então, vamos receber Dom Marco Aurelio de braços abertos e apoiado em tudo, como vocês apoiaram do Odilon, né? Vamos fazer a mesma coisa. Ou até pouco, graças a Deus, é melhor. Pedir a bênção de Deus. Bênis de Deus todos nós, as que nos acompanham pela Rádio de Verdade, né? Pedindo que Deus abençoe com a sua paz, né? Com as luzes do Espírito Santo, como como falei hoje. Também Deus abençoe nossos expostos no trabalho, né? Sejamos bem-sucedidos no trabalho. E também a bênção para as nossas famílias. Para que nós sempre vivemos em paz as nossas famílias. Tudo isso dentro dessa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe e vos guarde. Amém. Ele mostra a sua paz e se compadeça de vós. Amém. Viva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. E de paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo, uma ótima semana. Muito sucesso em tudo, no trabalho, etc. Amém. Amém. Amém.